Deputada da bancada, senhora Maria Fernanda Lai, atua preocupação na plenária do Parlamento Nacional, se a gente participa em debate urgente ao governo, onde discute com a inundação. Representantes do povo, na comunidade, forçam a bebê para o governo, mas bem que a comunidade de raça contribui em uma caixa de inundação, onde se a atua fora de Arbiru, onde entrou em circulação, onde a valeta inclui, construiu uma e a raíla, onde quer ir no sob o fato de que Arbiru provoca inundação. A população fatia em Laiaba, a terra, valeta balu, que é tempo bailouro, Laiaba, em Itacatia, Italuacataca, a população em Edilimos aumenta. A nossa moja carta, semente outro, para a Sapaniana B. Não é exemplo, não é só o Estado, mas bem a população toma, que sai preocupação, entende? o deputado do Balu, até que está forçá-la, 하u, ela é taxíbo, é, ele boneca, ele cool chão, nem é usado, não é? problema E a Biba na deputada bancada Fretilene, Maria Anzela e Karanzela Teten, a inundação da Bela Forçada da Comunidade tem a responsabilidade de governar a gestão da cidade dele no Darfuan da Nação. E a Bala Forçada da Comunidade tem a responsabilidade de governar a gestão da cidade dele no Darfuan da Comunidade tem a responsabilidade de governar a gestão da cidade. A Bala Forçada da Comunidade tem a responsabilidade de governar a gestão da cidade dele no Darfuan da Comunidade tem a responsabilidade de governar a gestão da cidade. A Câmara da Comunidade tem a responsabilidade de governar a gestão da cidade, e a a gestão da cidade tem a responsabilidade de governar a gestão da cidade dele no Darfuan da Comunidade tem a responsabilidade de governar a gestão da cidade. Fátima Pereira, Elugaio, Diamen